Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade real, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando aí a distância de 1,5m a 2m das pessoas que estiverem próximas. Antes do vídeo começar, continuem participando das rodas de conversa que nós fazemos diariamente, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã e às 5h da tarde, sempre falando do tema do semestre ou de dica avalcante, tirando dúvidas e mantendo vocês atualizados sobre tudo que está acontecendo na aba. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, né? Então a gente vinha fazendo rostos e corpos, hoje nós vamos fazer cenários. Então a gente vai tentar pegar stickers e formas básicas para criar composições de cenários maiores. Diferente do outro cenário que a gente fez, que a gente usou só sticker, dessa vez a gente vai tentar aplicar o possível de perspectiva que o aplicativo permitir, trabalhar a questão de proporção, né? Então perspectiva é um ponto de vista, o que significa que obrigatoriamente aquela coisa mais longe fica pequenininha, uma coisa mais próxima fica muito grande, tá vendo? Esse é meu dedo. Se eu colocar ele mais longe, fica pequenininho. Se eu colocar ele perto, ele fica grandão. E aí o Canva, ele não é um aplicativo de colagem e nem um aplicativo de edição. Então a gente vai ter que usar o nosso conhecimento teórico de uma forma muito diferente na hora de aplicar. Porque ele não tem ferramentas para a gente verificar se realmente ficou na proporção ou não. Vai ser uma coisa que a gente vai ter que colocar todo o nosso conhecimento à prova para poder fazer acontecer, mas vão ficar cenários muito legais, ok? Bem turma, vamos para a nossa parte gravada da tela. No vídeo anterior, nós fizemos um corpo inspirado em um dos quadros do de Cavalcante. Então nós usamos como referência a baiana que aparece no quadro Feira Nordestina. E para hoje, nós vamos tentar criar uma coisa um pouco diferente, que nós não havíamos feito de forma muito complexa, que é tentar criar um cenário. Dessa vez, com a liberdade de poder usar tanto os stickers, quanto figurinhas, quanto todos os recursos que estiverem disponíveis aqui dentro do Canva. Então, aqui em cima no criar o design, eu estou vindo bem para o lado, porque eu quero achar um formato deitado para que a gente possa criar esse cenário usando a maior parte de espaço possível. E aqui ele tem essa função, tá vendo? Status do WhatsApp, que é em pé. E aqui do lado ele tem papel de parede, a gente vai clicar em papel de parede. Lembrando sempre de deixar carregando a internet, ela tem que estar ligada, porque senão não vai funcionar. Qualquer sinal de lerdeza, de ai, tá devagar ou algo do tipo, não se preocupem. É uma questão de que o Canva, como eu sempre falo, você vai abrir ele, ele vai atualizar e vai trazendo sempre coisas novas. Então, abrir aqui o meu template em branco. Primeira coisa que eu vou fazer é pensar no tipo de cenário que eu quero fazer. Dica Valcante fazia vários tipos de cenário, desde cenários de praia até cidades do interior. Ele era carioca, isso é uma das coisas que eu venho reforçando para vocês aí na roda de conversa, porque é um dos temas que vocês ficaram com curiosidade. Então, a gente pode tentar montar um cenário de interior, certo? Dica Valcante era conhecida por fazer blocos de cores, vamos dizer assim. Então, eu tenho pedaços do céu, que são azul, 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 branco e assim por diante. Então, vamos tentar imaginar algo desse tipo para o cenário. Então, a gente não vai pegar nenhum template pronto para fazer isso. Então, vamos lá em elementos e hora de usar a criatividade de todas as ferramentas que a gente tiver a nosso favor. Lembrando que o Canva não cria camadas da maneira que a gente está acostumado, então a gente vai ter que dar um jeito aí nesse sentido. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos clicar em elementos gráficos, ele vai carregar. Lembrando que esses elementos gráficos e figuras são como se fossem stickers, as formas básicas, os gradientes, a gente já conversou sobre isso, são os adesivos. E para começar, eu vou vir aqui em gradiente. Por que gradiente? Eu vou procurar algum gradiente que seja legal para usar de fundo para ser o céu, mesmo que ele não tenha cor de céu somente. E vamos ver o que ele tem disponível de graça. só aqui eu já achei dois blocos interessantes. Eu achei essa manchinha, a gente vai usar ela. Lembrando que quando a gente usa essa função de stickers para a nossa sorte, o que vai acontecer é que o próprio Canva tem a possibilidade de trazer designers parecidos. Então, eu vou clicar no botãozinho roxo, ele vai voltar. Tá vendo? Ele tem o que se chama Recomendações Mágicas. Só que eu quero outras manchas que possam ser o céu. Então, eu vou atrás dessas manchinhas mais azuis. Tá vendo? Vou colocar uma por cima da outra mesmo. Porque, como eu já falei para vocês, né? Se a gente for observar os céus que aparecem nas obras do Di Cavalcante, são sempre esses blocos de cor, bloco de cor. Dá uma olhada aqui nas recomendações mágicas. A gente pode até usar esse aqui, ó, que é meio rosa, para poder dar um ar de pôr do sol no quadro. Dá uma mudança aqui, ó. Uma das coisas que são possíveis, né? Não são todos os stickers que fazem isso, mas quando ele abre essas duas caixinhas de cor, significa que você pode trocar. Então, a gente pode trabalhar com cores parecidas às que já existem. Então, eu vou trocar esse rosa pelo azul claro. E, tcharam! Temos aqui um céu de bloco de cor, bem parecido com o bloco anterior. Tá vendo? Vão continuar procurando mais bloquinhos, porque eu preciso de mais manchas para fazer o céu. Só que elas ali não vão ser suficientes. E depois, a gente começa a trabalhar a questão de cenário, azul, propriamente dito. Também vou trocar a cor desse de rosa para um verde e do amarelo para um azul. Então, temos aí blocos de cor para formar o céu, ok? Então, a primeira etapa tá feita. Tá 100% aqui, ó. Fizemos aqui o céu. Pra esse fundo não ficar totalmente branco, eu vou colocar um azul nele, só que eu vou trabalhar um azul um pouco mais claro, só para parecer mesmo que é um fundo, né? Não é uma coisa assim, presa, fixa. Ok. Então, temos o fundo, temos nossos blocos de cor. Acho que daqui já tá ok para começar a trabalhar. Bem, o que a gente pode fazer agora? Trocar esses verdes por um outro azul, talvez mais intenso. Tá vendo? Um azul mais intenso. O Canva, ele tem essa função chamada alterar tudo. Então, tudo que é verde, ele vai passar para o azul que eu coloquei. Ou seja, ele identifica todas as cores anteriores e passa para a cor nova que a gente tá trabalhando. Isso é legal, vai nos ajudar bastante. Vou procurar uma outra tonalidade de azul, mais clara, assim, mais... mais céu mesmo, propriamente dito. E aí, vamos ver como fica. Se não ficar legal, aí... Se não ficar legal, sem preocupações, que a gente sempre pode trocar. Então, temos um céu. Eu imaginei uma cidade de interior. Então, eu vou atrás agora de algo que possam ser as montanhas. Para as montanhas, por incrível que pareça, a gente pode continuar nesse mesmo sistema das manchas. O que a gente vai mudar é o tamanho que elas vão aparecer aqui e a cor. Então, montanhas montanhosas com cenários de morros, né? Na verdade, são morros, né? No Brasil tem montanha? Tem montanha. Mas, geralmente, nesses quadros são morros e não montanhas, ok? Então, eu vou vir aqui para o verde, ó. Vou escolher um verde bem diferentão. E vou trocar o meu azul por um outro verde tão diferentão quanto. Por quê? Para a gente ter a luz e sombra. Lembra que eu sempre falo para vocês? De cavalcante, luz e sombra. De cavalcante, muita luz e muita sombra. E tudo isso bem marcado, tá? Não precisa se preocupar em... Ah, será que vai ficar estranho? Porque está muito marcadão. Não se preocupa, gente. Porque nos quadros que eu até apresentei para vocês mesmos, eles tinham essa marcação bem forte. Então, aqui, ó, eu vou subir e vamos lá. Vou trocar esse azul, esse azul, esse meio bebê para o verde claro também. E vou trocar este verde neon pelo verde escuro. Esse rosa, quer dizer, pelo verde escuro. E vai estar aqui, tá vendo? Eu vou passar essa outra peça de trás para frente. E aí ele vai vir... enviar para frente. E já temos céu e morros. Agora a gente precisa pensar num chão. Para o chão, talvez a gente até possa usar uma figura de forma básica. E não necessariamente essas formas que a gente tem aqui, meio de manchinhas e tal. Então, aqui a gente tem um retângulo, tá vendo? Essa ferramenta gradiente está sendo muito boa. Está sendo muito de bom grado. Bem, enfrentamos nossa primeira barreira aqui. Esse gradiente não abre caixa de cor. Então, a gente não pode mudar. O que a gente vai fazer? Vamos mexer aqui no filtro. Se nos filtros a gente conseguir mudar a cor dele, tudo bem. Se não, vamos pegar outra forma. E tudo bem também. Porque, como eu falei, para esses cenários a gente vai tentar usar o máximo de recursos permitidos que o Canva tiver. Bem, aqui vai ficar muito rosa. Aqui ficou muito roxo. Eu quero algo que transforme esse roxo numa cor de terra. E, às vezes, a gente, por sorte, consegue um filtro que faça isso. Caso vocês não se lembrem, eu passei isso no começo do ano passado. Os filtros, eles têm justamente essa função, tá vendo? De modificar a cor, de trabalhar outros temas. Eu posso aumentar a saturação. Posso diminuir. Saturação significa mais vibração de cor ou menos vibração de cor. Contraste, é a quantidade de preto que você vai ter nessa cor. E brilho, é a quantidade de branco. Acho que se a gente arrastar bastante aqui para o brilho e mudar a saturação, a gente consegue uma cor meio de terra. Aí, conseguimos. Tudo bem, porque depois a gente vai ter casinhas aqui. Então, estamos tranquilos em relação a isso. Vamos de novo para o nosso botão roxo do mais. E aí, dessa vez, eu vou tirar aqui na caixa de pesquisa a palavra gradiente. Isso também é uma dica. Bancos de imagem funcionam melhor se você digitar palavras em inglês. Então, ao invés de eu digitar casa, eu vou digitar house, que é casa em inglês. E vamos ver quais são os stickers e figurinhas que combinam com a estética do de Cavalcante que ela pode trazer para a gente. Ele pintava casinhas mais retas, mais históricas, né? Vamos lembrar do contexto. Ele estava em 1900 e Guaraná com rolha. Ele era de muito tempo atrás. Então, realmente vai acontecer essa diferença, né? De como eram as casas dele. Bem, não apareceu nada de interessante. Vamos apagar. Vamos tentar em português. Casa. Novamente, ele vai lá para o tudo. A gente precisa estar em figuras. Então, deixa ele carregar. Vamos para figuras. E vamos ver o que aparece. Se aparecem casinhas mais simples, mais retas, quadradinhas. A gente compor o nosso cenário. Lembrando que, quando a gente está em stickers, tem aquela função das ferramentas mágicas, né? Que a gente consegue casas bem parecidinhas. Então, vamos torcer aí para ver o que ele tem. Ó. A gente tem aqui casinhas bem tradicionais de desenho, né? Nada muito reto ou quadrado. São mais casinhas de tijolinho triangular. De telhadinhos triangulares, né? Quer dizer. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aquela primeira. Que eu achei que é mais simples. Deixa carregar. Tá vendo? Essa casinha aqui. E aí, o que eu vou fazer? Como a gente cria planos, né? O que é primeiro plano? O que é segundo plano? Então, segundo plano são todas as coisas que estão lá longe. Então, eu vou pegar essa casinha. E vou colocar mais algumas do lado dela. Só que distantes. Então, eu vou vir aqui. Vou pegar outra casinha. Diminuir o tamaninho. E botar aqui do lado. Ok? Então, longe. Deixa eu tentar mexer de novo aqui no ajustar. Para ver se eu consigo deixar... Essa cor um pouco diferente. Senão, a gente vai ter que trocar ela. Porque ela não está legal ainda. Aí, agora sim. Ficou parecendo o que eu queria, né? Algo mais verde. Aí, muito bem. Agora sim. Vamos atrás de mais casinhas. Para colocar. Então, eu vou subindo. Vou subindo. Tentar achar casas com cores minimamente parecidas. Próximas. Aqui. Essa casinha da terceira fileira. Diminuir. E isso daqui são as casinhas do segundo plano. Está vendo? Não tem problema colocar, entre aspas, por cima da outra. Você está montando o seu cenário. A sua composição. Ok? Então, quanto mais para trás a casa, menor ela tem que ser. E aí, a gente consegue até puxar mais para cima. Aí, essa daqui também menorzinha. Então, puxa mais para cá. E quanto mais para frente, maior a casa. E, novamente, não tem problema, né? Essa casa, entre aspas, tampar a outra. Porque, aqui a gente vai fazer essa composição de cenário. Então, montando o nosso cenário. A gente tem aqui casinhas. Ok. O que mais nós podemos colocar próximo dessas casas? Vamos aqui na recomendação mágica. Ver o que esse designer tem para a gente de interessante. Formas bem geométricas, né? Ele tem outras casinhas ali. Eu acho que o que a gente pode aproveitar dele é essa árvore. Essa árvore é interessante de ser colocada. E aí, a gente pode deixar essa árvore em primeiro plano. Aqui, assim, ó. Só que desse lado. Tá vendo? Então, ok. O que eu acho que a gente pode continuar fazendo aqui. Tentar criar como se fosse uma estrada. Então, eu vou clicar no meu botãozinho roxo. Vou tirar a recomendação mágica. Clicando no X. Vou tirar a pesquisa. Clicando no X também. Deixar ele carregar sozinho. E vou vir aqui nos usados recentemente. Tá vendo? Ó, usados recentemente. E vou pegar uma das manchas, né? Vou ver aqui dentro de gradiente o que que tem de interessante. Então, a gente tem elementos gráficos, vídeos. Vamos lá. O que eu estou procurando? Algo que seja meio formato de S. Pra gente poder considerar como se fosse um caminho de terra. Parece complexo, mas vai fazer sentido. Então, eu voltei aqui nas minhas manchas, ó. Eu vou pegar essa mancha aqui que parece um pincel. Tá vendo? Diminuir ela. Rotacionar, ó. Vou girar ela um pouquinho. E vou arrastar ela pra cá. Dou um zoom. Vou ver como que tá. E aí, esse zoom eu vou diminuir. E vou pôr na frente da casinha. Então, vai ficar parecendo o que é... Um caminho de terra. Vou trocar a cor pra uma cor de terra. E aí, troca a cor pra uma cor de terra também. Tá vendo? Ele abre três cores de terra. Então, eu vou colocar aqui bem marrom. Vou vir em posição e colocar pra trás. Então, ó. Pra trás da casa. Vou vir aqui em duplicar. E arrastar pras outras casinhas, né? Com tamanhos diferentes. Por causa do tamanho das portas. Mas, basicamente, a ideia é que seja um caminhozinho de terra. Aí, a gente sempre vem em posição. Cliquei em transparência sem querer. Vem em posição. E envia pra trás da casa. Tá vendo? Aí, duplica de novo. Coloca nessa casinha aqui. Gira um pouquinho. Mais pra cima. Ok? E aí, novamente, clica em posição. E envia para trás. Acho que esse, como tá mais pra frente, a gente pode até... Deixar um pouquinho maior. Aí! Diferente das outras tentativas, essa teve um sucesso maior. Bem, todas essas casas estão indo pra algum lugar. Então, aqui, eu acho que a gente pode tentar pôr uma mancha e deixar essa mancha em marrom. E depois colocar algo por cima pra preencher esse espaço, como se fosse plantas, né? Isso também aparece bastante, né? Na natureza. Então, vou colocar aqui. Vou colocar em marrom. Tá vendo? Trocar todas as cores pra marrom. E aí, vem o grande segredo. Que não é o grande segredo, né? Já que eu vou compartilhar com vocês. Que vai ser o seguinte. Não é esse. A gente não vai cortar a foto. A gente vai vir em transparência. E dar uma leve baixada. Tá vendo? Pouca coisa. Pronto. E agora é só arranjar uma posição que essa mancha fique bem legalzinha. E que não fique atrapalhando. Não fique estranho. Tá aqui. Acho que assim funciona. E aí é só arrumar o resto. Tcharam! Então, temos essa manchinha que vai até ali. Este caminho, né? Que segue de terra. Fiz o meu caminho de terra. O que mais a gente pode fazer agora? Adicionar as plantas, né? Também tinha bastante plantas nos cenários do Decavalcante. Então, vamos atrás de árvores. De moitazinhas. De gramado. Vamos ver o que ele tem pra gente. Então, eu vou apagar ali. Vou digitar plantas. Isso, com certeza, vai aparecer bastante sticker. Então, é uma vantagem nesse sentido. A gente consegue usar muitos, muitos elementos de planta. É só a gente esperar carregar. Que tudo dará certo. Também poderíamos fazer com fotos. Para um próximo vídeo, eu posso fazer esse teste para vocês. Se vocês quiserem, é só deixar aqui nos comentários. Que eu mostro para vocês testes com fotos, né? Com o banco de fotos. E não somente com figurinhas, né? E aí, vamos começar a procurar, pesquisar plantinhas. Que pode dar certo aqui no nosso cenário. Então, eu vou pegar essas folhas aqui. Que eu acho que elas têm um contorno, uma pincelada legal. Não é o verde mais bonito do planeta. Então, eu vou trocar. E, tcharam! Deu uma melhorada. E aí, eu vou colocar aqui. Tá vendo? Pronto. Pronto, olha só. Aí, eu posso duplicar. E no meu duplicar, eu posso arrastar para cima. O Canva tá começando a bugar. Porque ele tá há bastante tempo aberto. E eu já comentei com vocês, né? O programa que eu uso para capturar a tela. Às vezes, dá um pequeno conflito com ele. Mas, não se preocupem que vai dar tudo certo. Então, tem aqui minha árvore. Vou aproveitar para duplicar essa árvore também. E aí, já sabem, né? Duplicou. Uma árvore não pode ficar por cima da outra desse jeito. A gente envia para trás. Aí, de novo, a gente duplica. Faz aqui nossa florestinha. Eu posso até trocar o verde para vocês terem uma noção maior de contraste. Contraste. Ó. Isso. E aí, o outro verde também. Colocar uma coisa menos limão e mais verde folha. Vamos ver. Menos limão. Menos limão. É um verde aqui, assim. Ó. E aí, alterar tudo. E, novamente, passar para trás. Então, o que a gente vai usar bastante é essa ferramenta de pôr para trás. Porque o Canva não tem camadas visíveis. Isso é uma coisa importantíssima da gente ter em mente. O Canva não tem camadas visíveis. Você não enxerga perfeitamente onde cada item está. Você vê tudo como um plano. Igualzinho lá no Corel. E aí, agora é só a gente continuar decorando com mais plantinhas. E aí, cada um de vocês pode escolher que tipo de plantas vocês querem colocar. Para adicionar mais elementos, né? Aqui. Acho que essa planta ficou meio nada a ver. Então, eu vou tirar ela. Vou cancelar. E vou excluir. E aí, o que mais pode ser feito? Nesse meio do quadro, a gente pode tentar colocar pessoas. Ou tentar colocar uma comunidade. Ou trazer mais casas. E aí, eu vou deixar com vocês. Para vocês escolherem o que vocês gostariam de colocar. Então, deixem aqui nos comentários se vocês gostariam de colocar mais casas, mais plantas. Se vocês iriam criar um outro cenário, por exemplo. Aqui tem espaço suficiente para a gente colocar um lago. E fazer uma comunidade de pescadores, talvez. Algo do tipo. Então, só para dar o exemplo para vocês. Deixa eu voltar aqui. Eu vou pegar uma mancha lá do céu. Das nuvens que a gente usou. E vou duplicar. Só para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. O Canva voltou demais. Ele acha que eu saí. Isso pode acontecer também. Tudo bem. Não tem problema. Então, eu vou aproveitar aqui para encerrar o vídeo. Já que ele vai começar a travar. E eu não quero que trave para ele poder salvar o backup. Então, deixem aqui nos comentários se na parte do meio vocês fariam um lago. Vocês fariam mais comunidades com casa. Vocês fariam uma festa. Que eu continuo no próximo vídeo adicionando esses elementos. Ok? E aí E aí E aí E aí E aí